Olá, saudações a todos. Dando sequência às manobras de mobilização articular e de facilitação neuromuscular para a observativa, para ganho de amplitude de movimento do ombro, eu vou entrar agora com as manobras para a rotação lateral do ombro. Então a paciente deitada entrou com o membro superior pendente fora da máquina, uma toalhinha abaixo do processo paracóitico para evitar o atrito na região. Vou fletir o cotovelo da paciente cerca de 90 graus. Isso aqui eu queria que você pegasse bem curtinho. Fletir o cotovelo cerca de 90 graus. Se quiser até ajoelhar para você pegar. E agora eu vou rodar, eu vou estabilizar então a região lateral do cotovelo com a minha mão, com a minha outra mão eu vou começar a rodar lateralmente o ombro da paciente aqui. Estou levando então o braço, o punho para a lateral, para fora, rodando o ombro lateralmente. Só que agora eu estou fazendo a rotação a 90 graus. E vou pedir para a paciente me avisar quando chegar no limite dela. Poderia até associar uma tração aqui se eu quiser, caudal, para dar mais conforto para essa paciente. Desde que a minha mão ela mantenha o que é estabilidade lateral, chegou no limite da paciente. Aqui eu peço para ela empurrar a minha mão para baixo da maca. Eu só resisto. Vou manter por cima, pega aqui por cima se quiser, outro ângulo. Vai vendo os melhores ângulos para continuar. Você relaxou? O paciente relaxa e eu vou ganhar até o limite dela novamente. Me avisa quando eu paro. Chegou no limite da paciente. Vou sustentar por aproximadamente 30 segundos ou até 1 minuto. Para ganhar realmente uma... Para remodelar esse tecido mole, essa cápsula articular, os tecidos. Em torno da articulação. Força novamente em direção ao meu irmão. Ela cumpre novamente em direção ao meu irmão. Mesmo 6 segundos, relaxou. Eu vou encontrar uma nova barreira agora. Relaxou, me dá o seu limite. Até encontrar uma nova barreira. Repara que a gente começa a ganhar cada vez mais amplitude de movimento em rotação. Quantas vezes eu vou realizar essa técnica até a gente perceber que continua ganhando amplitude de movimento. A partir do momento que a paciente parar, não tiver mais ganho algum, a gente sustenta e retorna à posição inicial. Aqui eu vou retornar. Então, técnicas de facilitação. Ou poderia entrar com a técnica de mobilização do Maitland. Posicionei a paciente. Mesmo posicionamento anterior. Vou levar até o limite. Estabilizando lateralmente ao cotovelo. Sentir a resistência da articulação. Aqui eu vou só mobilizar com o grau 4. Tudo bem aqui? E aqui eu expresso e volo. Mantendo sempre uma mobilização, então, no grau 4 para ganho de amplitude de movimento do ombro. Aqui, liberação, então, da cápsula anterior do ombro. Então, esse movimento, esse grau 4, ele acontece com resistência durante toda a sua execução. É um movimento firme ali no limite da paciente. Mobilizo por uns 30 segundos ao minuto e posso retornar à posição inicial ou até mobilizar entre um intervalo de uma série para outra. Então, uma técnica para ganho de amplitude forte de movimento, para rotação lateral, liberação de cápsula anterior, associando as técnicas de facilitação neuromuscular e as técnicas de mobilização articular de Maitland, grau 4, para ganho de ADN. Deixo aqui um grande abraço a todos. Quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seus comentários e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.